Não sobrevive sem isso, não é? Diferença nas transmissões, somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. Becar ativado, sistema reiniciado. Aviso, você está saindo da área segura. Não, porra! Não! 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 Vai! Vamos! Atenção. Confirma. A área está segura. 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 A área agar. A área está segura. A área está segura. A área está segura. Vamos lá. 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 Área segura. Vamos lá. 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 Vamos lá.